Olá, gente, olha a cara, olha a olheira, vou escolher um filtro, estamos ao vivo! Esperar mais pessoas, nossa, já aumentou rapidinho, 200, que legal! Gente, acabei de chegar em casa, da gravação, e aí sem muito tempo no celular, ai meus amigos, Renata, Beline, Renata, Charles, Diego Lucas, João Marcos, é! Cara, e aí, tanto tempo sem ficar olhando o celular assim, cheguei em casa agora e vi cerca de, sei lá, sem menções, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui hoje? É aniversário do Rouge, é? É, vocês vão me achar ridículo, mas hoje foi o quê? Foi a revelação? Eu não lembro, gente. Hoje foi a revelação? No programa ou lançamento de tudo? Aí eu falei, vou dar uma refistelada ao vivo pra tentar, de alguma forma, comemorar essa data tão especial com vocês. Sentindo a vibe de vocês. E aí, me ocorreu uma ideia. Me ocorreu uma ideia. Vamos ver o que que vai dar. Quero saber se vocês estão comigo nessa. Me deu vontade. Porque, assim, eu nunca fiz live com mais de quantas pessoas? Duas. Ah, quando houve essa mudança, eu nunca fiz. Eu vou tentar chamar... Algumas das meninas pra entrar ao vivo comigo. Só pra dar uma pinta. Será que alguém... Será que alguém vai me rejeitar? Não vai aceitar minha ligação? Será? Não, eu também não tô acreditando. Eu também não tô acreditando. Me ocorreu isso agora. Me ocorreu isso agora. Mas tem que avisar elas? Ah, é? Como é que eu aviso? Aviso naquele tal daquele grupo? Calma aí. Calma aí. Chama. Chama. Avisa no WhatsApp. Cara, tem... Cara, sabe fazer surpresa. Calma, gente. Chama a Aline. Chama a Luciana. Gente, a ideia é chamar todo mundo. Quem quiser atender, que apenda. Agora eu não sei. Elas têm que estar assistindo a minha live? Pra poder receber o convite? Melhor ligar de surpresa. Eu gosto. Eu gosto. Vou ligar de surpresa. Vou ligar de surpresa. Eu gosto assim. Deixa eu ver aqui. Mas eu não sei como é que faz. Vocês me dêem um tempo aí. Tenham paciência comigo. Adicionar mais. Deixa eu ver. Sei lá, de repente, a pessoa tá lá, né? No celular, mexendo alguma coisa. Aparece eu chamando, convidando. Mas tô dando print aqui. Tô convidando. Se é assim que funciona. Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Convidei. Já convidei uma. Será que eu vou ter que mandar o WhatsApp mesmo, gente? Ninguém olha. Aquele grupo. Nem eu. Aqui. Ai, será que eu tô fazendo cagada? Fala no WhatsApp com elas. Tá bom. Vou tentar, hein? Vou tentar. Ih! Ali, Martins, não pode. Ai, achei que era... Ai, achei que era... Deixa eu ver. Vou cancelar. Fantini deve estar dormindo. Será que o Fantini é isso daqui? Escrito Paz, gente? Uhum. Uhum. Ai, tô chamando. Só atende. Ah, tá bom. Vou avisar elas pra entrar na live. Pera. Segura. A Lina não pode participar. Ai, gente. Socorro mesmo. Sair daqui. Eu vou tentar mandar mensagem agora. Lá naquele grupo lá. Poxa, que eu tô maluca. E aí? Vamos ver quem entra. Atende, amor. Só diz alô. Só atende e diz alô. Ai, meu Deus do céu. Não tô acreditando que eu tô fazendo isso. Calma. Calma que eu vou tentar lá. Vou mandar. Se eu sair daqui, eu volto. Tá bom, gente? Se eu sair, eu volto. Tá? Beijo. Voltei. Mandei mensagem lá. Tá travando, amiga. Ai, amiga. Entra, amiga. Entra, amiga. Entra ao vivo com o Lir. Miga. O que que tá acontecendo? Vamos comemorar 20 anos de Rússia. Vamos. Oi, Antonella. Oi. Ai, meu amor da vida. Que saudade de você. Eu também. Ai, meu Deus. Você tá se tornando a maior divulgadora de Rússia da temporada. Eu não tô crendo. Eu não tô crendo. Desde quando você nasceu que você tá divulgando. Nesse tal de Rússia, garota. Não é não, amiga? Não. E o pior é que agora ela tá na fase que ela tá entendendo, né? Você lembra aquele dia que a gente se encontrou? Que ela não parava de cantar? Querendo mostrar pra vocês que ela sabe cantar. Porque ela sabia tudo. Caraca. Amiga, olha só. Eu não tava sabendo, tá? Tá. Dos 20 anos, coisa. Como assim, gente? Amiga, esqueci. Aí eu peguei... Nossa, eu tô bem. É hoje. É hoje, caramba. Ai, que louca. Amiga, é verdade. Não, amiga. É sério, amiga. Eu fui ver. Eu tinha 855 menções. E aí eu falei, meu, vou bem fazer uma live. Aí eu tô falando com o pessoal da live. Vou tentar chamar as outras meninas. Gente, eu tava aqui assistindo os Goonies aqui, a Cantonella, que nem tinha um. Nossa, gente. Eu também tinha esquecido total, porque como eu viajo esse fim de semana, eu não sei, porque eu achei que era 16 hoje ainda. Eu nunca achei ideia, né? Ó. Vamos com o imora, amiga. Aí eu tô querendo chamar as outras. Mas não dá pra chamar todo mundo ao mesmo tempo, né? Calma. Eu não sei. Eu acho que não dá. Você viu? Eu acabei de mandar mensagem naquele grupo. Como é que faz? E eu falei assim, gente, me atende. Será? Será que alguém vai me atender? É, alguém sabe dizer aí pra nós? Você dá? Ou seja, eu sou viado. Nossa, hein. Como é que chama? Ah, tá falando aí. Até quatro pessoas. Tem até quatro pessoas. Então. Pera. Como é que faz, então, gente? Ué. Alguém lá... Tirei a câmera. Alguém lá da... Alguém tem que me... Alguém tem que... Alguém tem que... Ler a minha mensagem, né? Pra primeiro de tudo. E querer, né? E querer, né? E querer, né, amiga? Ai! Cadê, meu Deus? Vai você. Vai você, amiga. Peraí. Deixa eu mandar um aviãozinho. Vai você, amiga. Vai que alguém te dá atenção, amiga. Eu, porque eu não... Eu não sei mais. É, mas o problema é que talvez não esteja online, né? Acho que só a Ká consegue solicitar a... Por ter feito live. Calma aí. Vou tentar solicitar aqui, ó. Tipo, a Aline. Não sei onde ela tá. Porque a essa altura do campeonato, o povo já deve estar avisando tudo. Falando assim, entra lá. Como é que você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo porque a Laís me mandou mensagem. É isso que deve estar acontecendo na vida delas agora. Ela falou, amiga. A Karen tá mandando você entrar na live dela agora. Eu falei, uai. E a Aline tá em Cancun? Gente, coisa é outra mina. Tá no Caribe, bem plena. De férias. Entendi. Nós estamos aqui ralando, trabalhando mesmo, né, amiga? Ralando com na oxi. Ralando literalmente. Exclusive, eu tava falando, quando eu vi a mensagem da Aline, da Laís, eu tava comentando com o Jota mesmo que eu precisava comprar uma outra calça, porque no final de semana passada eu caí, ralei o joelho mesmo, literalmente. É mesmo, amiga? Eu fiz um buraco na minha única legging. Preciso comprar uma legging. É, amiga. Alguém dá uma legging pra minha amiga. É. Oi. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. Olha lá. Olha lá. Botar uma pedra bem no joelho. Exatamente. Botar uma pedra bem no joelho. Bom, disse que a Aline tá em Cancun. Então ela não tá online. Então não tá online. Ok. Fantine e Tó, vamos acordar. Que horas são agora? Não quero nem saber. É seis a mais ou a menos? Eu mandei. Quero nem saber, não. Vamos tentar acordar. Quem quiser atender, que atendeu. A gente tentou. Mas como que liga? Eu mandei convite. Acho que só eu posso mandar. E por último, a Luciana. Tchan, 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 tchan. Vocês estão colocando os arrobas aqui. Mas adianta, gente? Acho que não adianta. A sua antiga deve estar na madrugada lá. Deve. Imagina. Aí você liga. Não entende nada. Mas é isso que eu quero. Eu quero a vida. Eu quero a vida ao vivo. A vida real. A vida real. Dá pra fazer chamada... Dá pra eu ligar pra alguém enquanto eu tô na live? O quê? Tipo, dá pra eu manter assim, tipo, a... Eu deixo a tela abrir... Fantine não pode participar. A nossa última chance é a Luciana. A Fantine não pode... É, porque não atendeu. Ficou esperando. Ficou esperando lá. Não atendeu. Igual quando você tava, menina. Vou tentar com a Luciana agora. Vai no outro aplicativo. Depois de 100 anos e muitas tretas. Não, depois dos podcasts polêmicos... Depois do podcast, a gente quer olhar uma na cara da outra numa live. E comemorar. Mano, a gente é muito doida. Tô chamando a Luciana. Fala com ela. Então, mas se a gente chamar no WhatsApp... Ah, não sei mesmo, não. Se eu sair pra entrar no WhatsApp, não vai... Não vou conseguir sair... Eu vou sair um pouco. Eu vou sair um pouco. Eu vou sair pra poder olhar o outro lado. Atende amor e diz alô. Ninguém... Ninguém... Nem você, amiga. Ninguém nem leu a minha mensagem. Não, porque travou. Quando vem, vai ser tarde demais. Mas peraí. Não, segura aí. Não fecha, não. Acho que eu vou travar aqui. Porque eu vou entrar no WhatsApp e vou tentar chamar as meninas. Peraí. Mas eu já fiz isso. Vai lá, então. É isso. Eu quero ver Climão ao vivo. Júlio, meu Deus. Eu não sei o que me deu. Quero ver Climão. Imagina. Todo mundo atende. Só dá quatro. Aí tem que entrar uma pra sair outra. Quero ver quem é que vai entrar e vai sair. Pra poder dar espaço pra poder comemorar. Ai, gente. Não, é claro que é pra comemorar todo mundo. E se estivesse sabendo dessa história agora, se a gente tivesse armado, ia dar certo. Mas, gente. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Ai, 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 ai. É hoje, né? Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Agora, mandei mensagem. Eu tentei mensagem. Não. Olha, eu não tô vendo ainda. Porque eu mandei e ninguém tinha visto, não. Ai, gente. Perderam uma chance. Perderam uma chance. A gente ia quebrar a internet. Perderam uma chance de uma reconciliação ao vivo. Tá louca, né? Reconciliação? Por quê? Ai, amiga. Amiga, então tá bom, amiga. Eu vou... Vamos agradecer as pessoas, né? É, então é isso. Parabéns pra nós. Pra vocês que construíram e escreveram essa história junto com a gente. É, mandaram um monte de mensagens. Muitos compartilhamentos de vídeos, de carinho. Ai, vai mandar chama! Ai, você gritou? Achei que era a fanzinha. Que chique. E... Fizemos uma live de duas. De três. De três. Antonella, canta uma música aí pra comemorar. Pra finalizar a live, Antonella. Antonella tá representando a outra parte do Rúdio. Ai, velho. Me fala. O amor chegou pra mim. Velho. Não, qual que é a outra que você gosta? Oba, oba. A que você sempre pede pra mamãe colocar. Oba, oba, oba. Oba, oba, oba. É, em casa do era. Oba, oba, oba. Oba, oba. Amar de casa. Oba, oba, oba. Oba, oba. Oba, 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 oba. Como eu fico de pomeira. Como eu amo, meu Deus. Ai, abrindo. Ela gosta dos lados bem, miga. Ela gosta das músicas que eu nem... Ela vem aí mostrar a que veio nessa vida. Demais, demais, demais. Ai, Fernanda Chama, contratada. Fernanda Chama, maravilhosa. Ai, gente do céu. Amiga, então tá, amiga. Obrigada por ter me atendido. Só você mesmo, né? Só você que me atende, amiga. Você sabe. E a gente se atendendo. E a gente se atendendo. Obrigada por tudo. Sempre. Você sabe que a sua amizade é muito valiosa pra mim. A gente tem as nossas encrespadas. Mas é encrespada boa. Às vezes a gente precisa mandar... Às vezes a gente precisa... Ai, vai! Sim. Sim. A última eu falei assim. Ela só pode estar louca, gente. Não é possível. Não, não, não. Ai, eu tava com vontade de mandar você pra aquele lugar. Me irritou. Ela só pode... Não, eu falei. Eu vou dar um tempo pra ela. Porque ela deve estar de TPM. Alguma coisa assim. Amiga, tamo tudo medicada. É, né? Também tem isso. E dando risada. Fazer o quê, né? Um beijo grande, amiga. Te amo. Fica com Deus. Parabéns. Parabéns pra todo mundo que tá aqui presente nessa live agora. Tentamos chamar as meninas pra poder comemorar com a gente. Mano, deu certo. Quem sabe a gente se encontra num outro bate-local, outro lugar. Quem sabe. Pois é. Quando rolar o eclipse do planetário. Hoje não deu, mas quem sabe na próxima. Hoje não deu, mas amanhã. Quem sabe na próxima. Aguarde, confira. Eles não têm paz. Não perca. Beijo, amiga. Tchau, te amo. Tchau, amiga. Te amo. Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, meu avô. Tchau. Tchau, meu avô. Tchau, meu avô. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. do lado do tapete sei lá eu pensei que podia rolar alguma coisa assim mas enfim a vida é assim não tenho certeza eu acho que ele tava ocupado eu tenho certeza que ela é seu me atender não é possível para a gente comemorar a fã gente deve tá dormindo ali no Cancun Luciana não sei espero que esteja bem e vocês todos fiquem bem também beijo grande obrigado pelo carinho de sempre e a parte e ali realmente atendeu o meu chamado só atende diz alô a gente continua ouvindo lá minha música alô aproveitar né que deu essa audiência toda não sou boba nem nada a gente escuta bastante alô e daqui a pouco tem música nova para vocês um beijo e onde é que sai só atende diz alô